Capoeira Jogando capoeira é o dia clarear Capoeira, abadá Se você é capoeira, nunca pare de treinar Capoeira, abadá Cante um corrido, um coro bem respondido Uma energia imensa, de parado não vai dar Capoeira, abadá De segunda a sexta-feira, em rodar no maioca Capoeira, abadá Capoeira que é bamba, joga em qualquer lugar Capoeira, abadá Um jogo duro, uma amada e uma ponteira Meia lua e uma rasteira, continue a jogar Capoeira, abadá Se você é capoeira, nunca deixe de treinar Capoeira, abadá Vou lhe dizer que me alegra em uma roda De capoeira quando começa a tocar Três birimbau, um gamete e uma viola A tabaco e um pandeiro e dois cabras pra jogar Capoeira, abadá Vou jogando capoeira, é o dia clarear Capoeira, abadá Cante um corrido, um coro bem respondido Uma energia imensa E parado não vai dar Capoeira, abadá Joga em cima, joga embaixo No cubirimbau mandar Capoeira, abadá Um jogo duro, uma amada e uma ponteira Meia lua e uma rasteira Continue a jogar Capoeira, abadá E segunda a sexta-feira Em roda no Maitá Capoeira, abadá Capoeira, abadá E E E